O meu povo do Bandeira, escute e presta atenção Esse aqui é o Ney Walter, considero como irmão Sou vaqueiro e rebeldista, eu sou o Nino Batista O poeta dos irmãos Eu lhe falo, meu irmão, aqui dou o meu recado Junto com o Nino Batista, canto um verso improvisado Eu canto um verso lituada, agrado a mulherada Cantando um verso de gado Tava escondendo o rei, quero te chamar Oh, 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 oh Canto um verso improvisado Tristeza não me amedronta Eu às vezes onde chego, bebo o fundo e pago a conta No desafio sou perverso Eu dou lapada de verso E a língua da nona ponta Aqui conto a minha história, seja o que Deus quiser Gosto de tomar cachaça, cerveja é o meu café Eu digo nesse segundo, a melhor coisa do mundo Que eu conheço é mulher Acredito e se puder, hoje aqui não fico só Pode ser uma rainha, só não quero de menor Pode ser uma coroa, com a idade da minha avó E hoje eu saí das brinhas Pois se tiver mulher brinhas Quanto mais mulher melhor Oh, oh, oh Música 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 Música